Galera, estou aqui numa grande guerra ninja, aonde as pessoas estão criando exércitos para estar batalhando Então vou fazer o maior exército ninja aqui do Roblox Deixa o like nesse vídeo quem quiser tá vendo isso e deixa o like quem quiser jogos novos aí também, belezinha? Pode ver que eu estou aqui num terreno super gigante ó, tipo uma ilha gigantona né E então aqui eu vou estar construindo a minha base Minha base vai ser surreal de incrível se for desse tamanho, ó pra isso, tá doido Aqui cabe um mega ultra exército Eu fico igual um formiguinho aqui galera, nesse terreno, olha isso, tá doido E tem apenas um botão, que é o botão que vai estar iniciando a nossa jornada ninja Então quem quiser dar vídeo nessa jornada, não esquece de deixar o seu like aí, belezinha? Vem comigo e assista até o final e vamos iniciar Apertei aqui o botão, pronto, ó já criei uma plataforma topzona E pra quem não sabe como que funciona é o seguinte Ó, cada um tem sua ilha né, tem quatro pessoas aqui no servidor Cada um criando aí um exército E quem dominar o meio, aumenta tipo muito os seus lucros Eu estou vendo daqui galera ó, que aumenta 75% de gemas 75% de moedas, 30% de damage e 30% de vida Então além de aumentar os lucros, aumenta também a força do seu exército Isso é muito bom E eu quero ser o novo rei daquela plataforma ali do meio No momento o rei é esse maninho aqui ó, deixa eu ver o nome dele Ó, esse Wendel não, esse Cauê não, esse Rodrigo aqui é ele Ó, eu estou procurando quem que é galerinha Porque o nome não está igual o que está aqui ó, é um nome diferente Ó, eu estou apertando aqui pra ver quem que é ó Eu acho que deve ser esse Rodrigo aqui ó Tá vendo o maninho ali? O nome dele está escrito Break Break delimite Z Break Então vou pegar você maninho, se prepare hein Esse sinal de interrogação aqui faz o que? Será que mostra o botão pra gente dar upgrade? Eu acho que é né, ó, vamos chegar perto Ó, tirei É isso mesmo ó Se apertar aqui ó, some a seta, tá vendo? Agora está mostrando a seta É de graça ainda aqui, então vamos estar comprando É de graça também Pronto Ó, de graça ainda Aí quando a gente começa a ganhar dinheiro Aí vai começar a custar aí né, não vai ser mais de graça Então vamos colocar aqui novamente, pronto Aí ó, comecei a ganhar dinheiro ó 6, 8, 10 E pode ver aqui que tem um ninja comendo Lamen, lamen, ramen Não sei o nome disso aí não Ó, 5 moedinhas Vou colocar outro aí comendo ó No caso tem um restaurante E as pessoas estão aqui se alimentando E assim eu vou ganhando dinheiro né galerinha Ó, tem como dar upgrade Só que os upgrades é bem caro 3 mil moedas, 2 mil moedas Esse aqui, 25 moedas É, esse aqui é barato Então vamos dar upgrade nele Ó, 50 moedas mais um upgrade Bora Que aí ele vai dando mais dinheiro ainda Ó, enquanto os outros dá 2 de dinheiro Esse aqui tá dando 4 de dinheiro Só porque eu dei upgrade nele Sensacional Mais um upgrade, bora Aí ó, agora ele tá dando 5 de dinheiro Então vamos colocar outros aqui galerinha Tá vendo o nome? Gold Worker No caso, ele é um trabalhador Ele faz dinheiro pra gente Então bora ó Só que vamos seguir a lógica aqui né Que no caso é um restaurante É onde eles estão comendo E eu estou ganhando dinheiro Porque aí é pago né galera Que eu vou dar comida de restaurante de graça rapaz Que é isso Ó, tem que entrar no grupo Pra conseguir aqui um Gold Worker Vixe, eu não entrei no grupo Agora eu fiquei triste galera Ó, o premium eu vou pegar Tá vendo ó Ó, o premium eu peguei Agora esse aqui ó Tem que entrar no grupo Ah, que triste Eu não entrei no grupo Mas tá bom, tá bom O importante é que a gente tá farmando muito bem E eu posso vir aqui E pegar um super trabalhador Que no caso vai me dar muito mais dinheiro Do que os outros Vamos ver quanto de dinheiro Esse daqui vai tá me dando 10 moedas por vez Tá doido, muito insano O dobro de moedas Vamos comprar Vamos sem dó galera Porque esse jogo tem muitas e muitas Game Pass Então eu quero usar isso Pra conseguir ficar forte e rápido Entendeu? Porque se eu jogar sem gastar Robux Vai demorar 2 mil anos Pra me dominar o centro lá né Nossa, ó Ó o vizinho ali criando o muro Meu Deus Ó o vizinho criando o muro ali galera Cê é louco As pessoas aqui do servidor Ó, tem uma que tá com 3 mil e pouco de dinheiro Mas lógico O tempo todo eles tão gastando, gastando, gastando Ninguém tem kill Ah tá galera Não são 4 pessoas não 1, 2, 3, 4 comigo Aí tem 5 pessoas Tem como ficar até 6 pessoas No mesmo servidor Tipo, no mesmo servidor Tem como ficar até 6 pessoas Achar que esse Rodrigo aqui Que era o que tá dominando o centro ali Não é, não é Esse aqui ó Break the limit Tá vendo aqui ó Ó como que ele é Ele tem 600 mil moedas Meu Deus Que adversário insano galera Ele é muito forte Os outros são basicamente iniciantes né Comparado com ele Pode ver que eu já tô comprando os outros Ó, 3 mil de dinheiro Agora esse aí tem 600 mil de dinheiro Tá maluco Qual que é a base dele? A construção dele? Ó, não dá pra enxergar ó Deve tá lá no fundo Tá vendo? Aquele lado do fundo Não é essa daqui não Que essa daqui tá mal construída Eu acho que vai sair lá pro fundo A dele hein Já, já a gente vai tá explorando Vamos o mais rápido possível aqui galera Colocar mais trabalhadores Vamos, vamos, vamos Sem demora hein Que deve ter muitos botões galera Porque vocês podem ver Que a ilha aqui é gigante Ó, ó a construção Comparado com o terreno aqui É muita diferença galera É muita diferença Então vamos rápido A gente consegue Enquanto eu vou dando Alguns upgradezinho aqui Eu já vou comprar Algumas outras coisas De Robux Cadê? Ó, temos lutadores hein Equipe Best Cadê? Já tô com tudo equipado ou não? É, não tem nem como usar eles ainda Eu acho né galerinha Ó, pra mim batalhar Vou ter que criar uma ponte ali Eu acho que é aqui ó Que eu consigo spawnar Pra batalhar Será que é aqui? Nesse portal aqui? Deixa eu comprar Alguma Game Pass Pra poder correr mais rápido Ó, os ninjas que tem aqui De Robux Fortão hein Tá doido Ó Itachi aqui Fortão Ó, tem outros aqui também Cê é louco Mas vamos lá Ó, Boost Esse Boost É muito importante Ó O dobro de moedas E o dobro De chacra Pera aí As gemas são chacra? Pelo jeito que eu percebi Eu acho que vai ser isso né Ó As gemas vão ser o chacra E ali tá mostrando 14% Então quer dizer que eu construí 14% De 100 né Tá doido galera Bora, 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 bora Então, porque falta muita coisa Falta 96% ainda Esse portal me leva pra onde? Pra lugar nenhum Eu acho que é aqui que vai tá spawnando Ou inimigos Sabe aqueles NPC? Então, ou NPC Onde vai tá spawnando aí Os meus guerreiros né Então vamos logo Que eu preciso tá deixando aqui Logo full Pra começar a construir o exército Porque no momento Tô construindo apenas coisas Para ganhar mais dinheiro Então vamos acelerar logo isso aqui galera Porque o vídeo já tá ficando longo E eu ainda nem comecei a construir O meu exército né Vamos ver o que que é isso aqui É, no momento só enfrente daqui mesmo Aê Coloquei uma plataforma gigante Agora sim eu acho que já já Vou começar a construir aí ó O meu exército Tá vendo aqui? Aqui já é onde eu consigo Pegar alguns ninjas né Ninja aleatório a cada 20 minutos Esse aqui É pra quem é VIP Então é só comprar o VIP Comprar o VIP Enquanto isso vamos construindo ó É isso Vai gastando Robux Vai construindo Que plataforma é essa? Será que é onde a gente consegue Começar a construir o exército? Pode ser que sim Aqui ó Sumo Pode estar sumonando né Eu acho que é isso mesmo galerinha 199 Robux Ó é de graça a primeira vez né Então vamos pegar logo um aqui ó Vem Vamos pegar logo um ninja boladão Cadê? A Hinata? Ixi galerinha Cadê? Vamos ver onde é que ela fica aqui ó Tá aqui Só que eu tive esse aqui level 10 Que é o VIP né Que eu peguei Que é o Sasuke ó Aí como é que eu faço pra usar? Pra equipar Ó tem aqui fusão Não eu não quero fazer fusão não meu filho Eu quero é equipar Ok ok Já já eu tento ver como é que funciona Pra tá usando ele Que no momento eu não consigo usar né Ó meu vizinho ali o Rodrigo ó Tem até algumas construções maneirinhas já ó Tipo uma casona Então imagina do outro Do outro deve ser lá do outro lado ó É porque eu não tô conseguindo enxergar E se eu colocar os gráficos no máximo? Ó Full no máximo ó Vamos ver É vai ser do outro lado de lá galera Não tô enxergando não É depois eu vou até lá Que aí eu vou conseguir enxergar Que eu tô muito curioso pra saber Como é que é a base ali né Do nosso adversário ali ó Então vamos 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 Ó máquina de clone Aqui no caso é onde eu vou conseguir spawnar né ó Agora sim Aí ó Agora sim consegui colocar ó Eu coloquei o level 10 Que é o mais forte É sempre bom a gente tá colocando os mais fortes né Outra máquina de clone Qual que eu posso colocar agora? Já tá usando? Então coloca a Rinata Que é a segunda mais forte que eu tenho no momento Pronto Vai lá Rinata Vai lá Pode ir minha amiguinha Ó Clone machine Bora Você agora Isso E já já vou tá pegando uns melhores aqui E tá colocando num lugar né Aqui pra mais outro Pronto Já tem um 4 aí né Qual Quanto Quanto deve ser galera A quantidade máxima? Ó Pra VIP E pra Premium Então já posso equipar aqui ó Dois a mais no meu exército Só por ter VIP E Premium né É isso De Robux Aqui é pra abrir 3 de uma só vez? O que? É abrir 3 de uma só vez Então vamos gastar 300 de Robux E eu sei que vocês querem ver batalha Só que esse jogo só é um pouquinho chatinho numa coisa Demora pra ter batalha Porque até criar o exército e batalhar demora um tempinho Então calma aí galera Continua assistindo o vídeo que vocês vão ver batalha aqui Belezinha? Vamos lá Cadê? Vamos abrir 3 de uma só vez aí meu fi Bora, bora, bora Ó Tá funcionando ainda não Ainda não É, pelo jeito esse aqui não tem como abrir 3 de uma só vez não Esse aqui é pra abrir só um por vez ó Então vai 199 Robux E vamos ver o que que vai vir É tudo especial né Só que tem uns que é melhores que os outros Mas deve ser fortão O Deidara Cê é louco galerinha Vamos ver como é que é a força dele aqui Nó, forte hein Vamos colocar ele então numa dessas máquinas Vai lá amiguinho Deidara Aí coloquei ele pronto E nessa outra aqui não tem um que colocar né Então tem que pegar outro Quanto que custa aqui o de moedas Vou abrir logo 3 de uma só vez Eu vi que tem um ali que deve ser lendário Alguma coisa assim Ó, peguei um bom Que é o Gara 8% Então vamos colocar o Gara Nessa outra máquina aqui É isso meu amigo Gara Vai, 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 vai Vamos se preparando para a batalha Então aqui eu já coloquei tudo né ó Só se tiver mais botão de colocar mais máquina Mas pelo jeito acho que vai ter não Vai ser em outro lugar Tá vendo aqui ó Vai, vamos tentar, vamos tentar Vai que aparece algum outro botão Ó, isso tá aparecendo no momento Apenas paredes né ó Apenas upgrade de paredes Certo então Janela Ok Outra janela Ó, tudo bem completo Tudo bonito Agora o teto É isso Mais parede Oxi galera Esse jogo tem muito botão Pra zerar isso daqui Vai dar um trabalho Que eu tô até vendo O certo é ir pra cima dos inimigos Como ó, ó Dando um soco ó Tá vendo, tem um soquinho aqui pra dar Ó, ó O jeito em que fica o corpo Ó, ó As perninhas tudo tortinhas Tá doido Vamos colocar nosso logo aqui então É, tem algum botão aqui ainda? Não né Pelo jeito não Então vamos avançar pra cá Galera Ó o meu exército aqui se preparando Olha só o meu exército se preparando Tão só esperando aí pra pancadaria NPC Vamos colocar NPC Que aí eles vão batalhar já ó Nossa poderzão Tá doido Então por enquanto ó Enquanto não batalha com os jogadores né Contra os jogadores aí Vocês vão ver batalhando contra NPC 12% aqui Da nossa base concluída Ó o poderzão aí Tá doido Não, não Pera aí 40 de damage Quem que é aqui? Ó É um trabalhador É o que? Pera aí É uma ferramenta que eu vou pegar pra mim Vamos pegar, vamos pegar Ó, peguei Tá aqui Vou ajudar eles Vamos, cadê os inimigos? Vai, vamos passar Vamos passar aqui galera Ó, chega batendo sem dó Ó Esse aqui é o inimigo, não é ó Ou não, é amigo, né? Não, é inimigo, é inimigo Os que é amigo Tá com o nome amarelo em cima, né? Ó, um quadrado amarelo em cima Os que não tem nada É porque é inimigo Tipo esse aqui, ó, inimigo Ó, vou acabar com ele 40 damage por vez, ó Acabei com ele Cê é louco Muito bom, galerinha Ó, ó as perninhas Ó as perninhas correndo Ó, vamos lá então Que eu tô com 22 mil moedas 23 mil agora Vou sair dando upgrade em tudo aqui, ó Ó Só passando em cima de todos os botões É muito bom quando os botões estão tudo na reta assim Que a gente só passa e pronto Várias coisas aqui são enfeite, né? E outras não Ó, comprei aí a placa Bonitona, ó Capa do jogo Ó a Kurama Ó a Kurama ali na capa Eu quero pegar a Kurama, hein? Eu quero pegar a Kurama E não vai demorar muita coisa, não Aqui, ó O NPC Auto-kill Aí no caso, esse NPC aí Ele vai dando Ó lá 100 moedas e 1 de gemas aí por vez Mas se eu colocar esse auto-kill Acho que vai atacar ele sozinho Quer ver, ó Ó lá, ó Deve ser isso, ó lá, ó Vai batendo nele sozinho E aí eu vou farmando mais Ó, vamos batendo aqui também, ó Só pra ver como é que funciona, ó Tá vendo? 100 moedas e 1 de gemas Então é só ficar batendo ali que eu vou farmando Mas vamos deixar ali, hein? Ó, esse aqui Iceberg Skill Vamos comprar isso É um poder que vai ser top Poder de gelo Vamos ativar esse poder, galera Pra ver como é que é Que eu vou pra cima dos inimigos Sem dó Tô nem aí Então já liberei as skills Mas cadê, ó Mais 50% de velocidade Bora Vamos comprar Tem Game Pass pra tudo que é Nesse jogo, galerinha Tudo isso aqui que eu tô comprando aqui É Game Pass, hein? Ó a letra E No caso é pra tá abrindo Só que eu preciso de uma ponte Pra colocar eles para batalhar Ó a ponte Nossa, galera Tá doido Cadê, eles já tão Eles já tão indo pra lá? Já tão indo Eu nem abri Ah, é porque já tá aberto Deixa eu ver aqui, ó Agora que eu fechei, ó No caso tá aberto já Porque quando fecha Eles vão ficar batalhando aqui, né? Mas é bom batalhar lá Que lá com certeza Deve dar mais ganhos, né? Mais dinheiro aí Tudo isso aqui Tudo isso aqui Só pra colocar só esse ninjinho aqui Tem que ter espaço aqui pra gente, hein? Mas vamos lá Vamos seguir as setas, né? Ó Tabela de classificação Será que eu subo nessa tabela? Tem aqui o tal do Dele Dele Earn Earn Sei lá Não sei ler inglês Só sei que é o ganho diário Eu tentando ler inglês Meu Deus Pera aí Não é aqui não, meu filho Ela é por fora, hein? Você tem que andar aqui por fora, ó Na reta Bora Tem várias coisas que são enfeite Então é só passar correndo, ó Pronto Esse aqui Floor Já é uma nova área, né? Ó Floor Bora Bora, vamos ver o que que tem aqui, meu filho O que que tem aqui de especial? Com certeza deve ter umas coisas sinistras No momento, tamo colocando apenas ninjas Será que depois a gente vai começar a colocar as bijus? Já precisa colocar Kurama Várias outras bijus aí Isso é louco Vai ser insano Ó No caso, esses aqui dão dinheiro, né? Ah, eles dão dinheiro, ó Eles vão batendo ali no treinando Tá vendo, ó Os ninjinhas treinando, ó Dando um soco E a gente vai ganhando dinheiro Eu preciso dar upgrade neles, né? Preciso dar upgrade, ó VIP E VIP também Pronto 3 mil de dinheiro esse daí E aqui tá o nosso amigo Kakashi Ensinando eles aí, né? 6 mil moedas pra dar upgrade neles Deixa quieto Vou dar upgrade nos que é mais fácil Esse aqui, ó Esse aqui é mais barato pra dar upgrade Ó, 200 moedas Esse aqui já fica no máximo Pronto Tá dando 12 de dinheiro por vez Isso é louco Então no máximo eles dão muito dinheiro, né? Ó, vou deixar esse aqui no máximo também Cadê mais quanto upgrade? Mais 2 ainda? Ó, 50 de gemas Eu não tenho gemas suficiente Ele começou a pedir gemas pra dar upgrade Ô, louco Então, pera aí, ó 5 mil de moedas Isso, mais upgrade Pronto Ó, tão pedindo gemas agora Pelo jeito eu vou ter que comprar gemas aqui Deve ter a opção de comprar E tem E tem essa opção de comprar Então no momento eu vou comprar apenas aqui, ó 1.700, tá bom? Ó, 499 Robux 1.700 diamantes aí, né? Chakra no caso Não, tá mostrando gemas Mas por que eu peguei o ganho de chakra? O que que aumenta aqui? O que é o chakra aqui, será? Porque isso aqui é gemas, né, galerinha? Realmente é gemas, ó Gemas Só que eu comprei um boost de chakra E eu tô procurando até hoje Não tô achando O chakra deve ser, no caso, pros lutadores, né? É, com certeza deve ser pros lutadores Eu deixei isso aí no máximo também 12 de dinheiro, 12 de dinheiro E esse aqui tá dando 12 de dinheiro Então todos eles, no máximo Começa aqui a dar 12 de dinheiro, né? Assim, de gemas Bora, vou deixar esse aqui no máximo também Vamos ganhar dinheiro, ganhar dinheiro aí E vamos lá, galera Dá mais upgrade aqui, ó Que eu preciso de mais construções Tá certo? Senão esse vídeo vai acabar ficando muito longo E eu não vou ter feito nada no jogo Meu Deus, galera, ó Tô deixando meu exército agora super gigante Tenho mais 6 máquinas aqui de clone Então vou colocar tudo de Robux Vai ser tudo de Robux aqui, ó Os lutadores Ó, vamos comprar então aqui Os mais fortes, ó De 900 900 Robux Eu vou comprar um pouquinho aleatório Não vou comprar tudo 900 não Senão eu acho que fica caro demais, né, ó Comprar, sei lá, uns 2 900 Uns 2 500 É que eu não sei se vale muito a pena Vamos ver a diferença aqui, ó De força Ó, vale a pena, galera Vale a pena, viu? Só aumenta qualquer coisa De um pro outro Então vou comprar aqui, ó 2 500 Aí depois eu compro 2 de 350 Vai ser 6 Que no caso vai ser o 6 Que eu vou estar colocando nessas máquinas aqui, né Aí eu vi que tem uns fraquinhos Que eu tô utilizando Que são os lutadores iniciais Que eu vou estar tirando eles já já, beleza? Das outras máquinas de clone Que eu fiz aí, né Então, ó Vamos mais 2 desse aqui Ó, bora, bora, bora O certo é comprar mais 2 desses outros aqui, galerinha Ó, vou comprar mais 2 desses outros aqui, tá bom, ó Só pra tirar os iniciantes aí E deixar só os ninjas de Robux boladão Aí se depois eu pegar um ninja muito forte Sem ser de Robux Aí eu coloco no lugar do de Robux É que aqui os nossos ninjas varia bastante Alguns tem mais força Outro mais vida Outro é mais rápido Outro tem mais alcance Outro ataca mais rápido É tipo isso, entendeu? Uns correm rápido Outro ataca rápido E assim vai Então vamos estar colocando aqui Nossos clones de Robux Ó pra isso, galera Sai da frente Que agora o estrago vai ser gigante, hein Sai da frente Que agora o estrago vai ser grande Olha só o que que eu tô aprontando aqui, ó Colocando só os melhores Vamos Falta ainda mais 3 aqui, né Aí depois eu vou substituir os outros, tá bom? Das outras máquinas lá Que eu coloquei uns iniciantes Que é fraquinho, né Então, ó Vamos colocar você aqui também Pronto Agora qual que tá faltando aqui? Vai sobrar alguns Que no caso eu vou estar utilizando Nas outras máquinas ali Então vamos lá, vamos lá É bem aqui de frente, né Fica um de frente da outra Ó, esse aqui eu coloquei um fraquinho, né Então eu tiro ele E vou colocar o mais forte aqui, ó De 50 de força Pronto Esse aqui também coloquei Fraquinho aqui, a Rinata Vamos colocar esse aqui, ó Que é fortinho Cê é louco, cara Agora sim o exército Vai ficar Boladão, hein Ó No lugar desse Vou colocar Esse aqui que também, ó É de Robux Pronto Já foi? Já deu ou não? O Gara é forte, galerinha? É fortinho, né? Vamos ver aqui o Gara Porque senão não coloca outro lugar dele Não, é forte Oxe, tem muita vida e tudo Tá doido Então tá top O time tá top Ó, no caso aqui tem 12 máquinas E ali tem 12 máquinas Então já temos o que? Não, aqui tem Ali é 6 máquinas Aqui é 6 máquinas Então é 12 no total Eu falo 12 máquinas 12 máquinas Então temos 12 aí no total E já podemos ver um pouquinho da batalha, né Agora olhando aqui as Game Pass Eu vi que eu não tenho ainda esse Chakra Worker Então eu vou desbloquear ele em breve, ó Extra Gema Esse aqui, ó Extra Super Worker Todos esses aqui, ó Que são os trabalhadores A gente compra nos botões Então já já vou tá liberando eles E esse pet aqui, ó Vou comprar, ó Aumenta 20% dos ganhos aí de moeda Tá vendo, galera? Esse aqui se não me engano é o Gama Kit Gama Kit, eu acho que é esse o nome Vamos comprar ele então, ó Pronto, vou ter um pet aí E tem a montaria Kurama, galera Basicamente aqui eu tô dominando a Kurama E eu vou, tipo, montar na Kurama Será que ela é gigante? É algo assim? Tomara que seja, né? Tem aqui outra Skill, ó Que com certeza eu acho que vou tá pegando já já Mas eu vou comprar esse aqui, ó Mais velocidade Isso, vamos Na verdade eu já tenho, né? Eu já comprei naquele botão que fica no chão Esse aqui, ó Mais dois Storage Pera aí Mais dois Storage Eu já não comprei esse aqui, não? Eu, hein? Que estranho Mas ok, galerinha Vamos ver Ó, tá aqui o pet aqui, ó Me seguindo Aumentando aí os lucros E já estou com cinquenta e poucos mil de dinheiro Tá doido Cadê a montaria? Onde é que tá? Aqui tá o poder, né? Que eu não equipei Como é que você libera o poder e não equipa? Aqui, ó Equipei Pronto Vamos ver agora, ó Ó, letra Z Na letra Z Aqui tá o poder Mas cadê? Não tô conseguindo usar ele, não Tem acesso na batalha, né? Eu não tenho como usar aqui aleatório assim do nada Vamos, vamos, vamos Nessa construção aqui Que eu nem sei o que que dá isso aqui, galera Eu nem sei que construção que é essa Ah! Pra trabalhar o chakra Trabalhar o chakra Agora aqui, ó Chakra Worker Tá vendo? Aquela gamepad que eu tava mostrando pra vocês Agora há pouco Então é isso Vamos fazer mais chakra aqui Pronto Agora eu acho que eu consigo usar poder, né, ó Que eu agora tenho um chakra Ainda não Eu, hein Só sei que tô farmando chakra E eu não sei onde que eu uso Ela tá com 92 chakra E eu não sei aonde que eu uso Já já deve ter alguma coisa pra eu estar usando Esse chakra aí Algum upgrade diferenciado Algo nesse estilo Agora eu entendi pra que eu comprei aquelas duas máquinas Foi essas máquinas aqui, né, ó Se não me engano foi essas máquinas aqui que eu comprei Aqui é mais dois storage, ó Tem como comprar, tá vendo, ó Mas eu já comprei Então é pra isso que serve a gamepad de storage, né Pra ter mais capacidade pra tá farmando offline Tá vendo aqui, ó Vai farmando aí, ó Moedinha offline Eu tenho 60 mil de capacidade Mas, ó Posso comprar esse aqui Pronto, ó Que aí vai aumentar os ganhos, né Ó, só que pra sacar tem que ter dinheiro Tô com zero Só se sair do jogo Mesmo assim eu tirei dinheiro? Galera, vocês viram aí que apareceu o botão Deixa eu ver se eu tiro dinheiro ou não É, eu acho que eu não tirei dinheiro não Porque aí não tem aí, né Tá em zero ainda É só o efeito que fez aí Quando eu tentei tirar Ó, eu boto um de 20 mil aqui Por que que eu não consigo comprar ele, galera? Aí, agora eu consegui 40 mil Então eu preciso de 40 mil Falta pouquinho pra isso Já já volta aí novamente E compra esse botão Tá certo? Vou até usar o poder aqui da letra Z, ó É, não vai Vai ter que ser nos inimigos mesmo Vou ter que testar lá nos inimigos Vocês viram que agora apareceu aqui Em cima das gemas, ó A quantidade de chakra que eu tenho? 4 mil Ó, bacana, galerinha Agora sim Ficou até mais completo o jogo aqui, né Vamos ver a batalha? Já passou da hora, né De ver a batalha? Cadê minha montaria? Eu comprei a montaria Que até hoje eu não sei como que usa Deixa eu procurar aqui, galerinha Pera aí, deixa eu procurar Onde que fica? Essas aqui são as quests, ó Meu Deus, cheio de quests aqui pra coletar E eu não tinha coletado alguém Um monte de moeda, um monte de coisa Pronto Agora cadê a bendita da montaria? Que eu não sei como é que monta Tem que... Eu acho que tem que desbloquear, galera A opção Porque no caso eu comprei a montaria Kurama Mas deve ter um local aqui Que tem as montarias, entendeu? Por isso que eu não tô conseguindo equipar Será que é aqui nesse terreno aqui? Pode ser que seja, né Então vamos dominar a Kurama aí Eu quero ver quais são as outras montarias Que a gente vai ter Ó, bora, bora, bora Vai ser pra algum lugar daqui, galera Vocês vão ver, ó Algum lugar pra cá Eu acho que vai ser Ó, tô com 66 mil de dinheiro E isso, que eu nem dei o piguei de direito Ih, parece que aqui é onde... Parece que aqui é onde a gente vai conseguir montaria, hein Eu acho Ó, vai, aparece botão Botão tá muito lerdo, galera Isso é louco Tem um botão ali no chão do dobro de gemas Mas eu já tenho E essa máquina aqui, largada No meio do nada Ah, rapaz Aqui no caso não dá upgrade de patch Não, aqui foi onde eu peguei a Kurama, ó Kurama do céu Meu Deus Olha o tamanho dessa Kurama, galera Parece que ela tá machucada no chão Montei nela, então Vamos ver, vai Então é aqui que é montaria, né, ó Aí, montei E eu sou o novo rei, hein 95% a mais de moedas E 95% a mais de gemas Ah, é Kurama tá um pouco travada aí, né, galerinha Calma aí Que eu vou estar colocando... Cadê? Não tem o chakra suficiente Foi esse mesmo que falou? Precisa de chakra pra tá liberando Ó, que ela não tá saindo do lugar, galera Tá aqui travada Maior é montaria Kurama Tá doido Não importa tanto que eu já consegui desbloquear aí, ó Uma coisa super top Peraí 50 mil de chakra Pra dar upgrade no caso, né Ela já tá aqui Agora precisa dar upgrade Então complicou, galera Eu tenho pra quê de efeito só aqui, ó Não, se eu não consigo andar com ela É só efeito Calma aí, Kurama Já, já, galera Eu entro do jogo Saio do jogo e entro de novo Aí eu tento ver se vai tá funcionando normal Porque pode ter sido isso, entendeu? E eu sou o rei, hein Sou o rei Será que o maninho lá mais forte saiu? Não, ele tá lá E eu tô vencendo pra ele Ele tá aí ainda Eu tô vencendo pra ele, galera Tá maluco Ó, a mina no caso aqui Pra tá ganhando mais gemas, né, ó Tá vendo? Extra super trabalhador aí de gemas Galera, é o seguinte Tomaram aí, né O meu lugar de rei E só que eu já tava dominando Com tudo no level zero Aqui na questão dos upgrades Mas tem a opção de gastar 150 Robux Pra deixar tudo no máximo Porque cada upgrade é até que um pouquinho caro Cês vão ver, galera Eu vou colocar aqui tudo no máximo E aí eu vou tomar novamente ali, né O centro E vou ser o rei Aqui desse servidor Belezinha? Tem que aprender a me respeitar Senão o couro come É isso aí, galerinha Eu tô Robux mesmo Tô nem aí Sai torrando Robux É isso, ó Ó, tudo no máximo Velocidade de vida Damage Agora esse aqui no caso, ó Não tem upgrade de Robux não, né E esse aqui é do quê? Ó, upgrade Upgrade Ah, vida do jogador No caso, esse aqui é da minha vida Ah, então vou dar upgrade não? Vou dar upgrade da minha vida? Eu quero ver a vida aí, ó Dos lutadores Dos ninjas, né A mil É isso aí Ó, esqueci de colocar a luz aqui Pra estar tudo escuro Pronto Cadê? Tem uma aqui na parede, ó E se eu respawnar eles? É, pelo jeito eu vou ter que respawnar eles Tem uma ali presa na parede Mas tem a opção de respawnar aqui Vamos ver Ó Um load all Como assim? É pra desequipar todos? Se desequipou todos Pra botar novamente vai dar trabalho, hein Vixe, desequipei todos Mas pelo menos vai desbugar Que tem um bugado na parede aqui Entrei de novo E mesmo assim, ó Não consigo andar Com a nossa Kurama aqui, né Ó E mostra, galera Certinho Realmente aqui é a montaria, ó Tá vendo? Velocidade, ó Só que eu corro aqui E não ando Não saio do lugar Eu fiquei realmente muito triste, hein Kurama Tu é doido? Ó isso Ah, galera O jogo tá bugado Que pena Eu queria ir de Kurama Ver a briga, né Ali Mas que pena que não dá Mas mesmo assim Vamos lá Vamos na base da Kanela Aqui mesmo correndo E vamos ver como é que tá, galera Porque agora há pouco Eu tava sendo do rei E eu acho que eu ainda sou Ainda sou, na verdade, ó Tá vendo lá? Jeff Blocks Cê é louco Não O Sasuke é muito forte, galerinha Ó pra isso aqui Deixa eu mostrar pra vocês O Sasuke, ele é fortão, ó Aqui, ó É que ele já vem level 10 Ele já vem fortão Tá doido 141 damage 400 de vida É o Sasuke que tá me fazendo aí, né Ser o rei aqui Ó o chapéuzão do Hokage ali Tá doido Sensacional E esses aqui, quem que é? Uns inimigos? Vamos dar soco neles Tami, Tami Já era, já era Acabei com os inimigos ali E ó como é que tá a batalha aqui Vamos ver os poderes, hein Ó o fogo Esse aqui, no caso, é inimigo É, né Que tá com o nome vermelho Meu Deus Pera aí, galera Tá arrancando minha vida Só num soco Era pra eu ter pegado pelo menos uma espada, né Tô aqui só num soco Eles demoram vários segundos pra atacarem Tem uns que demoram 20 segundos pra atacar, galera Alguns demoram apenas 6 segundos Tem mais ou menos isso aí, né Ó, vamos ver o Sasuke aqui Ele demora pra atacar ou não? 9 segundos 6 segundos 9 segundos Tá vendo? Tem uns que é mais rápido 6 segundos É, eu acho que tem nenhum de 20 segundos, não Eu tava falando bobagem Ó o poderzão, tá doido Não, galera Esse aqui é a grande guerra ninja Batalha aqui, ó Servidores Sensacional No caso, não é batalha de servidores É batalha do servidor, né Não tamo batalhando com outras pessoas do outro servidor, não É apenas desse servidor E até agora, ó Tô sendo aí o rei Cê é louco Mas é isso, galera Esse foi o vídeo Muito obrigado a cada um de vocês que assistiram até aqui Tem muita coisa top pra mostrar ainda Só que aí, galera Fica pra um próximo vídeo Se vocês quiserem uma continuação, beleza? Então é nóis, tamo junto Muito obrigado Ó, finalizando com essa batalha épica aqui E eu sou o rei aí, ó Lindão Então é nóis, tamo junto Ó o Suzano aqui Suzano, ô Brabão É nóis e Falou Ó o... Então, vamos lá.